Música Foi uma vez Só na hora Quis o bem Sei que eu quis Pare sem satisfação Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso clamar Por que? Só um pouco Só um pouco Amou o meu amém Só um pouco Quis o bem que eu quis Para acessar o coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor para entender? É preciso clamar Por que? Só louco Só louco Como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Quis o bem que eu quis Quis o bem que eu quis É preciso clamar É preciso clamar Por que? Só louco 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 Só louco